Oi pessoal, eu sou a Patrícia, eu estou aqui com uma pessoa que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar do mesmo jeito, vou te apresentar do jeito que a gente enxerga você aqui, sabe aquele dia que você acorda, só tem notícia ruim, está tudo uma droga, você acha que o mundo não tem mais jeito, você conversa com meu amigo Marcelo Serrano, você vai ver que o mundo tem jeito sim, seja bem vindo Marcelo, um brinde, saúde, o pessoal que está vendo isso ninguém sabe que eu bebo, muita gente acha que eu não bebo, você vê que aqui a gente revela os segredos, o Marcelo Serrano toma choppinho com as estrelas, Marcelo, vamos desmistificar aqui um pouquinho, você é um jacareense da Gema, da Gema, nascido aqui em 1970, 1970, olha é um adolescente, praticamente, conta pra gente como é que surgiu a música na sua vida, a música ela veio desde que eu nasci na verdade, porque eu nasci numa família de celesteiro, já ajuda, meu avô era celesteiro, e todas as festas que havia na minha família, ele pegava o violão, meu pai pegava o pandeiro, meu tio tocava outra coisa, sabe aquela tampinha de cerveja, de garrafa de cerveja, tocava aquilo fazer um fãozinho, tudo virava um instrumento, tudo virava um instrumento, e aí ficava aquela roda, eu já nasci nesse meio, tem um show que eu fiz inclusive, que você não foi, mas você tem um CD aí meu, chama-se Na Trilha da Minha História, ele conta um pouquinho dessa trajetória, todas as músicas que vieram fazer parte da minha carreira, da minha vida né, E aí 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 Foi essa mistura que formou esse Essa coisa toda que tem no seu repertório É um repertório que a gente acha que é eclético Sim Porém Ele é, eu falo que o bar nosso é sofisticadamente simples Eu acho que eu poderia dizer que o seu repertório também é sofisticadamente simples É, exatamente, porque a gente tenta atender a todo mundo E sempre tem aquela musiquinha que aquela pessoa vai gostar disso, eu acho Então sempre tem aquela musiquinha que está no fundo do baú E que tem um estilo que vai encaixar com essa pessoa E é um repertório que vai se fazendo com os anos, né? Exatamente A gente estava brincando hoje que você canta com as Bíblias, né? O Novo Testamento, o Novo Testamento São músicas aí que devem ter o quê? Uns 60 anos de música naquela Bíblia? Tem por aí, por aí, porque quando eu fazia o meu avô, quando ele cantava Então muita coisa eu herdei disso tudo, né? Ele já fazia E já era pra ele, já era antigo, né? Na época ele fazia Então é bem antigo, mas foi Gonçalves, Cartola, muita coisa A música brasileira é muito rica, né? Muito rica De ritmos, de vozes, de compositores E você também compõe, né Marcelo? Muito, eu adoro Quer dizer, faz um tempo que eu já não componho alguma coisa Tem músicas que eu tenho soltado Que eram músicas que eu comecei a fazer em 2000 E agora que eu comecei a soltar E o pessoal tem conhecido Graças a Deus tem dado um retorno legal A última que eu fiz agora foi pelos meus avós maternos Ah, que delícia Soltei agora Foi há dois dias atrás E o nome dela é Saudades de Lá Eles moravam aqui Vieram de fora, claro Do Rio Preto Depois eles vieram para aqui E aí eles saíram dessa cidade Para morar na Serra do Mar Depois de um tempo Morando aqui nessa cidade Deixaram um rastro de saudade E foram para a Serra do Mar Bem na montanha Onde a lua abraça a terra Numa casa bem singela Vivem juntos a lutar É uma parte mais biográfica que você usa para compor? São experiências que você realmente teve? Sim, muitas são experiências que eu já tive Muitas eu acabo... Experiências de outras pessoas também Que eu acabo pegando para mim E procuro fazer dessa forma Teve uma música que foi agora política É uma ideia para as pessoas poderem tentar escolher o melhor No futuro Ele nem sempre me sorri É na escuridão da vida Que eu terei que resistir Com a indômita bravura De um guerreiro medieval Que veste sua armadura Para conquistar seu ideal Marcelo, como é que foi a carreira? Como é que se desenvolveu a sua carreira? Então a carreira Ela veio assim... Eu não sabia o que eu queria na verdade O que eu queria fazer E aí, muito novo já A gente acabou montando uma banda Chamada Produto Social Rock nos anos 80 Rock nos anos 80, exatamente E Giovana Para Lamas E aí Começou daí a ideia Não tinha ideia que eu ia ser músico Enfim E aí Depois a banda se desfez E foi assim Aí depois Com 20 anos Eu resolvi começar a tocar profissionalmente Na noite Paralelo Paralelo ao que eu estava fazendo Com relação a estudos Fiz arquitetura também Comecei a cursar arquitetura Não era o que eu queria Fiz publicidade Fiz segurança do trabalho E vim parar na música E aí Vivo de música Somente Quantos anos de carreira? Alguns Meses Vai fazer uns 30 anos já CDs gravados? Tenho 3 CDs gravados Quer dizer Gravei 3 CDs Mas não tenho mais Foi distribuído assim Você é um pouco nenhum Eu tenho um Que eu tenho no carro Apresentei alguns amigos Pessoas que se interessam Com o repertório Acabo dando Os CDs são todos autorais? Não Tem músicas autorais E tem músicas Que eu ponho sempre De cantores Tem hits Para ficar mais interessante Para a pessoa Ter um atrativo Para ela E o que é a música Para você? A música Na minha vida É tudo O que eu faço Que eu gosto É um trabalho Que você Você tem Uma troca A música Tem esse poder De você Doar E estar Recebendo A energia Das pessoas E é muito legal Isso Então por isso Que eu englobo A música Nesse Música Universal E a gente Que está aqui No bar A gente sente Quando o músico Tem realmente Prazer em tocar Porque Primeiro que o repertório Tem que ser muito grande Porque depende muito Do público Né? Sim Né? Você vê que O público está agradando Por um lado Você tenta Por outro Tem um público Que é mais animado Tem um público Que é mais Gosta mais De uma coisa Mais lenta Tem um público Que é mais MPB Tem outro Que é mais pop Tem outro Que gosta mais De um sambinha E a gente percebe Que você Consegue captar Né? Essa resposta Do público E já Mudar E modular Interagir E fazer com que a noite Seja sempre Prazerosa Pra quem vem te ver Exatamente Eu tento fazer Da melhor forma Possível Porque As pessoas que vieram Você não sabe Qual o registro De músicas Que eles têm Que eles conheceram Então Acho que a gente tem Que explanar Um pouquinho de tudo E até momento de vida Né? Momento de vida Às vezes a pessoa Tá super feliz Às vezes Tá curtindo Uma fossa Da nada Às vezes Tá num começo De relacionamento Tem música pra tudo Né? Tem Remete a lembrança E também Ajuda você a sair De Da tristeza Né? Ou a curtir A tristeza Né? O legal De tudo Que as pessoas Que vêm Pra ouvir música Geralmente Elas Elas deixam O O problema De lado Na verdade Então você trabalha Com o melhor Da pessoa Sim A pessoa não vem Te falar Que ela Ela vai ouvir O que você tem Pra cantar pra ela E de uma forma De outra Você acaba tocando Na pessoa E ela vai respondendo Ela vai respondendo Do bairro Às vezes Bem feliz Né? E você nem Às vezes nem tem contato Com a pessoa Chega e sai E você não vê Mas tem muitas pessoas Que eu procuro Tá passando Conversando Nas mesas Depois que eu Pelo intervalinho Todo mundo me conhece Todo mundo já sabe Que eu faço isso Faço questão Porque é onde tem A resposta Né? Você tem a resposta Do seu trabalho Que tá acontecendo É um cuidado bacana É um cuidado legal O público sente O público responde Responde Tem músicas No meu caso Eu sou uma pessoa Muito introvertida Eu sou muito tímida E a música Também veio Nessa Por isso que eu falo Que pra mim A música é tudo Porque ela veio Em um momento Da minha vida Que eu precisava Sair de mim mesmo E começar a mostrar O que eu tenho A música é tudo Uma certa luz E uma força Que nos alerta Uma mulher que merece Viver e amar Como outra Qualquer do planeta Você acha que o perfil Do público mudou muito? Ah, muda Muda muito E por exemplo Na música Eu senti muito isso Porque Na minha época Quando eu comecei Eu tocava pra moçada Né? Pra minha idade Que era 15 anos 20 Depois a gente vai envelhecendo E o gosto Vai ficando apurado Tem pessoas mais novas Que gostam Da música Graças a Deus Graças a Deus Eu tenho engareado Um pessoal Que é bem jovem Na faixa de seus 20 Até 18, 17 Fico espantado Aí eu pergunto Quantos anos você tem? Aí eu falo 18, 19 Caramba Como é que você gosta Dessas? Ah, meu pai Eu via A influência da família É importante É importante Se a gente puder Educar os nossos filhos Ouvindo coisas boas Ele com certeza Vai ter uma educação melhor Água dos igarapés Onde ar a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora O céu vai embora Virar nuvens de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Então, Marcelo Eu estava vendo uma pesquisa Falando que a música Que a gente escuta A vibração da música Traz essa energia Até para o momento Do país e tal Sim, verdade E aí, qual você acha Que é o papel da música Boa nisso? Principalmente educar as pessoas Eu acho que Dar uma mensagem Politizada Para a pessoa Que vai se interar Mais do assunto Do que está acontecendo Ou então Vem com uma mensagem legal Ou de amor Ou seja Falando de qualquer coisa Mas que tenha um conteúdo Bom Paz, tolerância Amizade Olha que coisa boa Tem tantas músicas Falando de amizade São tão legais Mas Fez muito casamento? Bastante Descasamento Os descasamentos Eu não conto Porque o pessoal Fala para mim depois Pô, mas você não me chamou Para fazer a separação? Tem que fazer a separação Tem que fazer a separação Tem que fazer a separação Fala para fazer a separação Fala para a separação Fala para a separação